Canal Brega Exclusivo Pai Taca Fica Sobe na afana, pais, amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o Pai Taca Fica Tu pai, tu pai, Taca Fica Tu pai, tu pai, Taca Fica Tu pai, tu pai, Taca Fica Tu pai, Taca Fica Marlene no pitch O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando o menino rica É show toda semana É show toda semana Pai Taca Fica Vários papos no ouvido, ela ficou atordoada Eu tarado na bichinha e ela toda devassa Nós é lobo ouro e sardo e ela gambou no pau Disse que o maloqueiro bate forte pra cara Sobe na afana, pais, amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o Pai Taca Fica Sobe na afana, pais, amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o Pai Taca Fica Sobe na afana, pais, amigas, cê não vão querer me dar E você sabe que o Pai Taca Fica Tu pai, tu pai Taca Fica Tu pai, tu pai Taca Fica Tu pai, tu pai Taca Fica Tu pai Taca Fica Marlene no pitch O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando o menino rica É show toda semana É show toda semana Tu pai Taca Fica Marlene no pitch Obrigado.